Essa é a primeira live que eu faço no ano e a primeira após essa medida autoritária que foi feita contra mim ontem. Essa busca e apreensão, na verdade foi uma pesca probatória. Ontem, às seis horas da manhã, eu estava dormindo com a minha esposa. Nós moramos numa casa de dois andares, eu estava no meu quarto, eu, minha esposa e minha filha. Estávamos dormindo e fui acordado de uma forma desesperadora. Ninguém imagina o que é acordar com a pessoa batendo na porta do seu quarto de uma forma desesperada. Deputado, deputado, polícia federal, polícia federal. Gritando de uma forma que assustou a minha esposa e minha filha, nem se fala, começou a chorar. Eu tomei um susto e abri a porta correndo. Quando eu abri a porta, já estavam os agentes, o delegado com o fuzil apontando para o meu rosto e perguntando. Você está armado? Eu falei, não, não estou armado. Tem arma? Tenho. E disse onde estava a minha arma e eles foram até lá, pegaram a arma. E isso aqui eu já falo para poder estar desmentindo a versão do diretor da polícia federal. Que disse que foi uma operação padrão e que não houve fuzil apontado para o meu rosto e que não houve invasão. Que nós mesmos abrimos o domicílio. Mentira. Mentira. Eles pularam a janela da minha casa. Tem uma janela da sala que o trinco não está fechando. Pularam. Nós moramos num condomínio. Pularam a janela. Inclusive sujaram até a cadeira que é de tecido com o coturno do policial. Subiram até o meu quarto. Quando eu abri, estava apontado para mim, sim. O fuzil do delegado ou de um agente. Não me recordo agora. Foi tudo muito... Foi desesperador. E aí começaram a perguntar onde estavam meu passaporte. E falaram o seguinte. Olha, isso aqui é um mandado de busca e apreensão que foi determinado. Eu falei, já sei. Pela Xande Moraes. Ele é exatamente. Aí me mostrou ali. Eu vi. Petição. Não me recordo o número. E falando que só estavam cumprindo ordens. E eu falei, olha, tudo bem, mas ordens maldadas, ordens ilegais e que não deveriam ser cumpridas. Enfim, estavam desfazendo apenas o seu papel. Me levaram com toda a minha família lá para baixo. Pegaram meu telefone. Acautelaram os demais telefones. O telefone da minha esposa, dos meus pais, que inclusive era aniversário da minha mãe. Ela dormiu aqui na minha casa no dia anterior para poder curtir aqui o aniversário ontem. Fomos todos para cá, para a sala. E apareceram, eles falaram, tem que ter dois vizinhos para servirem de testemunha. Buscaram dois vizinhos. Vizinhos extremamente constrangidos por aquela situação. Fizeram a busca pela casa. Encontraram um cofre. Um cofre que inclusive é móvel. E aí perguntaram, tem chave? Eu falei, claro, tem aqui. Abrir o cofre. Aí pegaram meu passaporte. Deixaram o passaporte da minha esposa e da minha filha. Encontraram mil reais. Eu falei, se quiser levar essa fortuna. Ele falou assim, não, não precisa porque não é uma grande quantia de dinheiro. E eu queria saber. Mas caramba, o que que levou? O que que é o inquérito? Ele, nós não sabemos, não sabemos qual é o inquérito. Não sabemos qual é a investigação. Somente essa aqui é uma ordem de busca e apreensão que está sendo cumprida. E eu fiquei realmente muito indignado porque eu falei, cara, eu não faço nada de errado. A não ser ser oposição ao governo Lula e fazer minhas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Porque isso se tornou errado hoje. Hoje, na democracia relativa do Lula e democracia inabalada do consórcio PT e STF, é errado fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal e fazer oposição a Lula. Como eu disse, não tive nenhuma relação com o de janeiro. Nunca incitei. Eu nunca insuflei por manifestações. Eu nunca participei, muito menos financei. E eu fiquei me questionando o que que levou a eles a tomarem essa decisão de fazer uma busca e apreensão contra mim, já que eu não tive nenhuma relação com nada disso. Fui até o Departamento de Polícia Federal para prestar depoimento. Prestei meu depoimento. E lá eu entendi qual é a associação, a ginástica, o contorcionismo lógico que eles estão tentando fazer comigo para dizer que eu tinha alguma relação com o 8 de janeiro. Demonstram que o deputado, ele foi um mentor articulador, usava a sua força política para fazer os atos do 8 de janeiro e impedir bloqueios de vir. Gente, olha que fragilidade que é o que eles têm para tentar me imputar isso. Uma conversa em que o CVC manda para mim e fala assim Meu líder, bom dia, alguma coisa assim. Aí ele fala Alguma direção pode parar tudo. E aí eu falo assim Bom dia, irmão, tudo bem? Está podendo falar? E acho que a gente se falou, acho que foi isso. Se falou por telefone, por mensagem do WhatsApp, mensagem de áudio do WhatsApp. E aquilo ali foi utilizado por eles como um exercício de adivinhologia de que quando ele me pergunta qual é a direção, e ele não faz nenhuma pergunta, ele bota pode parar tudo, que eu estaria envolvido com bloqueios de vias, sendo que eu nem imagino, eu não imagino qual é o processo contra ele. Eu não sei se realmente é isso, se ele estaria envolvido com bloqueios de vias. Agora, o que eles estão alegando? Estão alegando que eu sabia do paradeiro dele e que ele estaria envolvido com aquelas manifestações e que eu estaria por trás de bloqueios de estradas. Gente, isso é um absurdo completo. É um absurdo completo o que estão fazendo. Porque, na verdade, como não existe nenhum tipo de indício contra mim, e eles querendo fazer uma associação, pegaram uma conversa e estão fazendo uma adivinhologia, dizendo, olha, então ele deve ter falado determinado orientações para ele com relação ao 8 de janeiro ou bloqueios de vias. Uma denúncia muito frágil para ensejar uma busca e apreensão contra um deputado federal. E aí fazem isso por quê? Primeiro, se chama pesca probatória. É o Fish Expedition. Que, a partir de uma intenção inicial para que eles possam fazer uma diligência, eles falam que eles têm, olha, nós temos a suspeita aqui de um crime. Eles fazem aquela operação. E, a partir dessa operação, eles querem colher novas suspeitas de outros possíveis crimes contra uma pessoa. E eles vêm fazendo isso há muito tempo. Olha, a esquerda reclamava da Lava Jato. Isso aqui que eles estão fazendo é fichinha perto do que era feito e na legalidade, como era na Lava Jato. Eles estão realmente fazendo uma verdadeira caça às bruxas e utilizando-se de meios ilegais, farol do Lentos, para que possa fazer uma pesca probatória. Um outro ponto é um recado à oposição. O que eles querem dizer é que, se isso foi feito com o líder da oposição na Câmara dos Deputados, isso vai ser feito com qualquer um. O parlamento está sendo desmoralizado. O Congresso Nacional é desmoralizado hoje. está sendo tratado igual a lixo, lixo. E me envergonha nós não vermos nenhum posicionamento oficial do presidente Arthur Lira e do presidente Rodrigo Pacheco. A questão também da Prefeitura de Niterói. Eu me coloquei como pré-candidato à Prefeitura de Niterói e, do nada, acontece algo como isso para, de certa forma, manchar a minha reputação. O Supremo Tribunal Federal age somente contra pessoas que têm foro de prerrogativa de função. Ou seja, o escopo de atuação jurídico deles é contra pessoas que estão na Constituição, os deputados federais, presidentes da República, ministros de Estado, senadores. Eles não podem julgar, por exemplo, cidadãos comuns, pessoas que não têm esses cargos, que não são investidos de cargos de autoridade federal. Eles não podem. Só que esses inquéritos, esses inquéritos que já duram cinco anos aí, vêm sendo feitos de uma forma muito abusiva. eles dizem que eles estão ali investigando determinados deputados, tem pessoas que estão naqueles inquéritos, e que, por isso, por essas pessoas, como deputados federais estão sendo ali investigados, isso aí faz a conexão, faz a conexão das competências. Ou seja, aquela pessoa que é um cidadão comum, que deveria ser julgado por um tribunal de justiça, por exemplo, agora ele tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque há um deputado no mesmo inquérito que ele está sendo investigado. Só que com nenhum desses deputados, as investigações prosseguiram, foram arquivadas. Mas agora pegaram um deputado, o líder da oposição, ele está sendo, de fato, investigado. E isso justifica todas as diligências que estão sendo feitas, todas as condenações que estão sendo feitas contra pessoas que não têm foro de prerrogativa de função. Isso é muito grave, gente. Nós estamos vivendo uma ditadura. Nós estamos vivendo uma ditadura, um estado de exceção. Estado de exceção de direitos. Porque direitos e garantias individuais estão sendo violados. Perseguições através da persecução penal. A persecução penal, o sistema acusatório que deveria funcionar de uma forma em que a polícia judiciária, ela investiga, o Ministério Público, ele acusa, e o juiz, o judiciário, ele julga. Tudo isso está sendo feito por apenas uma, um órgão, por apenas um poder. Todos esses inquéritos estão sendo conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, eles nem têm poder para instaurar um inquérito de ofício. Porque os inquéritos são próprios da parte investigatória, ou seja, da polícia judiciária. Eles instauraram inquéritos que duram todo esse tempo. Esses inquéritos, aí eles têm a pessoa que é vítima dos inquéritos, que no caso é o Alexandre de Moraes, ele é o juiz, ele é o acusador, e ele é o relator. Ele está fazendo tudo. Tudo numa figura só, ele só não é o réu, você não é o investigado. Então, isso é muito grave, o que nós estamos vivendo. Causa muita indignação, tudo isso que nós estamos vivendo. E se nós não fizermos nada nesse momento, as pessoas estão perguntando o que vocês vão fazer, e o sentimento, não só da oposição, mas inclusive de líderes e de deputados do centro, é de realmente consternação, de indignação, de revolta, porque já foram longe demais. Antigamente, a Polícia Federal ia na casa de pessoas que eram investigados por corrupção. Hoje estão indo na casa de deputados porque supostamente, de acordo com a admiologia e por conta de mensagens que não tem nenhum tipo de indício que indiquem que houve participação ou incitação a 8 de janeiro ou qualquer atos relacionados a isso, eles estão determinando busca e apreensão na casa dessas pessoas, no caso de um deputado, e por conta de todas essas razões que eu afirmei aqui, se nós não tomarmos uma providência nesse momento, é melhor todos sairmos do parlamento. O parlamento já está sendo fechado. A figura do deputado federal está sendo tratada igual a lixo. Lixo. O Senado Federal que pode fazer alguma coisa está inerte. Alguns senadores, inclusive, um senador estava me ligando aqui, alguns senadores ainda honram seus mandatos. E quando eu falo aqui com tanta revolta, eu não falo porque isso é comigo, não. Mas isso já aconteceu muitas vezes e está indo longe demais. estão cada vez mais numa escalada contra os deputados federais, contra os senadores, contra os cidadãos comuns e tudo é um arrepio da lei. E ninguém quer fazer aqui revanche, ninguém quer fazer aqui retaliação. Nós só queremos que seja respeitado o Estado Democrático de Direito que foi tão prostituída, essa palavra foi tão prostituída por essas pessoas que a pretexto de defender o Estado Democrático de Direito, a pretexto de defender a democracia estão destruindo a democracia. estão destruindo o Estado Democrático de Direito dessa democracia relativa que é o conceito que eles querem. E quando é esse conceito que eles querem da democracia ideal em que não há críticas ao Supremo Tribunal Federal em que eles podem fazer tudo o que eles querem. Inclusive, isso também é uma das razões porque houve essa busca e apreensão porque nós estamos avançando com medidas para conter essa hipertrofia de poderes, esses superpoderes que estão concentrados hoje na mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nós não podemos mais assistir isso dessa forma, calados. Temos que tomar agora uma atitude. Nem que seja obstrução total novamente. Não sei se isso vai dar certo, mas temos que fazer alguma coisa nesse momento. Tem que ter uma resposta. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma